Vamos lá para o on-on agora de degradê navalhado. Eu sempre gosto de fazer o quê? Começar uma preparação. Lembrando que a linha de cima vai ficar a linha da zero baixa. Na linha de baixo, nós vamos utilizar a própria máquina ao contrário e a máquina de acabamento para ficar mais baixo ainda. Então eu posso vir tanto direto desse jeito aqui, que você já deve ter visto em outro vídeo nosso, ou você pode passar a favor aqui primeiro e depois você passa ao contrário só na linha de baixo, tá bom? Mas lembrando que na linha de baixo nós ainda vamos passar a máquina de acabamento para poder ficar bem rente mesmo. É muito importante ficar bem rente para navalhado. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Muito importante. 21 regulagem baixa agora, nós vamos subir bem com 21 na baixa. Aqui é um degradê mais alto, tá pessoal? Em cima está o pente 2, então não vai existir pente 2 aqui na lateral. Então você pode subir legal com o pente 1. Bem rente mesmo, sobe bem. Como vocês estão vendo aqui, eu já estou trabalhando com a máquina daqui a meio 10, 31. É uma máquina antiga já, é uma máquina que a gente usou muito aqui nos cursos de barbeira iniciante aqui na barbearia. Máquina dura e bacana aí para poder estar cortando. Por isso que eu estou fazendo esse tutorial hoje com ela para vocês, tá? Mas eu utilizo outras máquinas aí no dia a dia. Olha só. Aqui nós já vamos eliminar a marcação não para ficar mais fácil? Pente 1,5 alto. Repara que eu estou passando em diagonal para cima porque o cabelo dele desce diagonal. Então é uma forma mais fácil de eu pegar contra o fio do cabelo e ter mais agilidade, tá? Então pente 1,5 alto, coloquei na baixa. Já passei a baixa. A partir desse momento, olha como a marcação ficou bem clara. Então essa marcação eu consigo tirar com a própria 1. Agora na regulagem 1,5 e na regulagem alta da 1. Eu só passei 1 na baixa. Tá? Então não carece de eu ficar esperando muito ou começar a dar 0. Em alguns cortes eu recomendo começar a dar 0 porque quem está iniciando às vezes se perde, né? Acaba subindo muito. Então você deixar a linha da 1 como referência ajuda. Mas aqui, olha. Olha o quanto eu subi com a 1 aqui, ó. 100,5. Tá um degradê bem limpo. Aqui eu subi com a 1 baixa aqui, ó. Quase dois dedos, então. Aqui eu estou subindo legal também. Tá? Então ficou fácil agora para saber o quanto eu subi com pente 1,5. Mas, bom, você não usa a 0 baixa, 0 alta? Eu não gosto de usar a 0 alta aqui porque depois tem que voltar para o pente 1,5. Então, eu venho com o pente 1,5, que ele é semelhante a 0 alta. Eu vou subir um pouquinho. Repara que a marcação 1,5 vai subir. Como se fosse a 0 alta aqui, tá? Mas qual é a diferença de usar o pente 1,5 na baixa e não a 0 alta? Porque eu já estou com o pente 1,5 aqui. E para tirar essa marcação aqui, eu já tiro só mudando a alavanca. Se fosse a marcação da 0,5, eu ia ter que pegar o pente 1,5. Colocar na máquina. Então, isso aqui me dá mais agilidade, tá? Coloquei agora uma regulagem alta, a pontinha da máquina. Vou gerar conexão com a altura da 1 que eu passei anteriormente. Olha só. Então, aqui eu já clareiei. E já conectei. Não que eu degradei bem raspadão, bem alto. Que a ideia é deixar bem curtinho mesmo do lado. Porque está bem curtinho em cima, tá? Limpei a máquina. Limpei aqui. Lembra que eu passei a 0 baixa? Então, agora eu vou colocar aqui, ó. A 0,5. Vou trabalhar com a pontinha da máquina, com a máquina inclinada. Olha como eu elimino essa marcação. Ó. Regulagem em meia. Vou colocar na alta para subir um pouquinho mais. O legal dessa máquina é que é uma máquina muito leve. É igual as máquinas da Wmark. Muito leve. Então, é bacana para o dia a dia também. Para quem está começando, é muito bom. Ó, vamos pegar aqui essa parte aqui, ó. Regulagem em meia. Ó, sobe um pouquinho na regulagem em meia. Tá vendo? Subiu um pouco? Coloca na alta agora. Ó. Só repara que ainda ficou um pouquinho, ó. Claro, eu, mas ficou um pouquinho, porque aqui tem mais densidade. Então, eu volto na regulagem em meia. Vou trabalhar com a pontinha. Ó. E aí, nós vamos eliminando a marcação. O movimento em C. O movimento bem pontilhado. Até a pontinha, eu vou fazendo o movimento em C. Coloquei na regulagem alta para subir um pouco mais. E é isso. Olha que bacana. Show de bola. Bora navalhar aqui embaixo agora. Antes de navalhar, eu vou... Já passar a zero alta aqui. Repara que eu estou gravando direto, tá? Para que vocês possam pegar todas as dicas aí, sem esconder nada. Sem ficar cortando. Para vocês verem. Então, vocês realmente... Verem a realidade aí. O resultado real. Sem mimimi aqui no nosso canal. Pessoal, feito isso. Só fazer a preparação com a máquina de acabamento. E partir agora para a parte da navalha aqui embaixo, tá bom? Vou pegar a máquina de acabamento ali. E nós vamos voltar aqui para vocês. Só tudo dar um retopzinho aqui, tá? Ó. Bora lá. Máquina de acabamento agora, tá? Eu vou usar a da WMAP aqui. Essa máquina aqui, barata. Custo-benefício muito baixo. Então, para quem está começando, eu indico. Beleza? Eu vou deixar o contato do meu fornecedor aqui embaixo, nesse vídeo. Para quem quer comprar de um fornecedor de confiança aí. Entregue em todo o Brasil. Fechou? Ó. Fiz a preparação ao contrário. Prepara que ficou bem rente. Vou ter uma linha em cima, né? Essa linha em cima, nós vamos... Vim com a pontinha na zero. Ó. A câmera vai sumindo. Ó. Olha que show. E aí eu deixei bem mais rente, preparado para poder navalhar. Para não ficar a marcação da gilete. Esse é o segredo. Eu vim com a máquina de acabamento, deixar bem preparado nesse nível. Porque aí, quando eu navalhar aqui, não vai ficar a risca da gilete. Já vai... Já vou passar a navalha já gerando conexão, já. Sem risca. Já vai conectar com esse degradê. Não vai ficar a linha da gilete, mas depois eu tirar. Esse é o segredo. Eu coloco em prática isso. Capricho com a máquina ao contrário nessa parte da preparação. Esse aqui vai ser um resultado fantástico. Você vai ver agora quando eu navalhar. Passar um shaving gel aqui, tá? Antes de nós navalharmos. Esse aqui vai ter um contato direto com a pele. Vai ficar... O couro cabeludo, né? Vai ficar um pouco mais tranquilo para navalhar. E com o navalhar... Mais bacana. Beleza? Olha só. Feito isso... Repara como dá uma diferença enorme essa parte que eu falei da preparação. E agora a gente estica aqui com o polegar esquerdo, ó. Olha só. Eu já vou vir a partir do cabelo, ó. A partir dessa linha aqui do cabelo, ó. Eu venho mais rente no começo. Mais coladinho na pele, tá? Com a mão bem leve, ó. Olha como não fica marca nenhuma. Ó. Não fica marca nenhuma. Aí depois você vê o rente. Você inclina 45 graus e pode passar que vai ser um corte mais preciso. Vai te dar mais agilidade. Olha só. Não fica marca da lâmina, né? Por conta disso da gilete, ó. Vem bem rente no começo. Então capricha na hora da preparação. Depois, ó. Você coloca 45 graus. E você vai ter mais rapidez no navalhar. Olha que bacana. Sem marcação da geléfica, ele degradeia limpão. Limpo, limpo, limpo. Bora navalhar ali a parte de trás. A parte de trás, ó. Essa é a mesma coisa. Lembra que a parte de trás tem mais quantidade de fio de cabelo. É um pouco mais rente. Por isso que a preparação é muito importante aqui também. Então vem aqui, ó. Estica. Ó. Vem mais rente no começo. Então, ó. Depois, 45 graus. Vem limpando bem. Olha que bacana. É isso aí, pessoal. Show de bola. Aqui na parte de trás é a mesma coisa, tá? Ó, o ombro de 45 graus que eu estou falando pra vocês. Tá vendo? O navalhete bem inclinado. Nessa pegada aqui, ó. Rente, 45 graus. Então você vai descer rente bem tranquilo. Vai vir rente aqui, ó. Bem calmo. Aí depois, se você descer um pouquinho rente. Coloca 45 graus, você vai ter mais precisão no corte. E aí vai chegar nesse resultado sem deixar a marca da gilete. Top, né? É isso aí. E pra você que quer aprender muito mais comigo, vou deixar o link do meu curso aqui na descrição desse vídeo. Vem pra comunidade do Corte ao Business. Todo o conteúdo pra você ser fera na barbearia e ter sucesso. Fechou? Até o próximo vídeo aula. Clica no link aí pra mais informações. Valeu. Tchau. Tchau.